E aí, tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e neste vídeo nós iremos falar um pouco sobre como nós devemos estudar corretamente. Irei passar aqui algumas dicas e alguns bizus pra você que tá querendo iniciar nessa vida de estudo, nessa vida de concurso, nessa vida de vestibular ou também pra quem já tá aí já um tempo na caminhada. Mas acredito que se tá estudando errado, precisa de alguns bizus pra melhorar um pouquinho. O primeiro bizu pra vocês aí é a questão do foco. E a questão do foco, ela entra muito na questão de focar em apenas uma coisa. Hoje em dia, com essa era da tecnologia, com a era das redes sociais, nós sim temos uma mente muito acelerada e nós temos uma dificuldade maior de focar em fazer apenas uma única coisa. Mas quando nós estamos estudando, cara, nós temos que ter essa mentalidade de que nós precisamos focar apenas no estudo. Porque quando nós começamos a estudar focando em várias coisas ao mesmo tempo, nós não vamos reter tão bem aquele conteúdo. O nosso cérebro não vai absorver tão bem aquela informação e nós não vamos aprender tão fortemente aquele conteúdo. Então, um bizu pra vocês. Primeiro, focar em apenas uma coisa. Segundo, manter o ambiente organizado. Terceiro, separar o ambiente de fato pra estudo. E quarto, também é a questão do celular. Pegue o celular, cara, tira o celular daí de perto de você. Tire o celular aí, bota o celular no modo não perturbe, entendeu? E tira de perto de você. Pra você conseguir, de fato, focar naquilo que você tem que fazer. E de fato, ter uma grande imersão no conteúdo. E aprender de fato o que você quer estudar. A segunda dica é sobre estudativo e estudo passivo. E nós precisamos, em maior parte, termos um estudo ativo na nossa caminhada. O estudo ativo e o estudo passivo, a diferença é que o estudo passivo é quando nós estamos recebendo apenas a informação de forma justamente passiva. Que é quando a gente lê um livro. Que é quando a gente assiste uma videoaula. Nós estamos apenas recebendo. E o estudo ativo é quando nós estamos, de fato, praticando aquilo. Nós estamos colocando o nosso raciocínio pra jogo. Ou seja, nós estamos testando o conhecimento que a gente recebeu. E aí vem, existe só estudo ativo na nossa caminhada? Não. Nós precisamos, sim, do estudo passivo. Principalmente pra nós, como estamos começando ali na caminhada dos estudos, nós precisamos receber muita informação. Então, é importante a gente ter esse estudo passivo. Mas, é importante também esse estudo passivo ali vir acompanhado do estudo ativo. Ou seja, não é só pegar e ficar assistindo videoaula, pegar e ficar lendo livro por horas e horas. Isso não é necessariamente um estudo tão bom pra você. Mas, seria o ideal, por exemplo, assistir uma videoaula e já praticar questões. Exemplos de estudo ativo pra você que quer começar é praticar bastante questões. Fazer, por exemplo, flashcards. Pra quem não conhece, tem o Wank, que é o aplicativo de flashcards. Se vocês quiserem que eu apresente pra vocês, eu posso fazer um vídeo também apresentando. Simulado é uma ótima forma de você conseguir revisar o conteúdo, de você conseguir realmente colocar seu raciocínio pra jogo. E também, você ver como está seu nível. Você se basear no seu nível. Mas, é extremamente importante que você pegue simulados de fato de qualidade. Porque, qualquer simuladinho da internet não vai dar não. Tem que pegar um simulado que seja realmente bom. Coisas legais também a se fazer são revisões diárias. E eu gosto de juntar o flashcard com as revisões diárias. Ou seja, como que eu reviso? Eu reviso todos os dias e entrando ali no Wank. E revendo aquela matéria todos os dias. Antes de começar a estudar. É extremamente importante. Antes de eu estudar um novo assunto, eu reviso primeiro. É a base. Porque se eu deixar pra depois, pra fazer o Wank, pra poder revisar, eu com certeza não vou fazer naquele dia. Ladrão! Mas, claro, que também existem as revisões por questões. Onde que é o primordial, assim, o principal. Você pegar aquelas questões de prova antiga daquele assunto e começar a fazer. Terceiro bizu é construa uma rotina. Pra nós que estamos concurseiros e vestibulando, nós precisamos construir rotina sempre. Ou seja, ter um horário pra acordar, ter um horário pra dormir, ter um horário pra fazer determinadas coisas. É extremamente importante também determinar o horário que você vai estudar, né? Nem sempre é tão fácil. Não é algo tão simples. No começo vai ser desafiador. No começo você vai falhar muito. E não só no começo. Também toda a sua caminhada você vai, às vezes, acordar atrasado. E perder ali. Mas, mantenha. Entendeu? E isso já entra até o quarto bizu. Que é a questão da constância. A caminhada de concurso. A caminhada de vestibular. Não é sobre você estudar muito. Essa caminhada de estudo não é sobre você estudar 300 horas num dia. Mas é sobre você estudar todos os dias. Então, foque em construir uma rotina e ter constância nisso. E ter continuidade. Por mais que você fale num dia em acordar tarde, por exemplo. Em, poxa, não consegui estudar às 6 horas de estudo. Cara, estuda 3 horas. Estuda 1 hora e meia. Estuda alguma coisa. Entendeu? Faça alguma coisa. O importante é isso. O mais importante é você estudar todos os dias. Porque o estudo, ele é uma construção. O estudo não é um esforço rápido que pronto foi. Não. É uma construção. Você está sendo, de fato, construído por esse estudo. Então, foque em fazer todos os dias. Não em fazer muito num dia só. Até porque você pode perder também esse rendimento todo. O quinto bizu é sobre estudar por blocos. Não estudar, nossa, 3 horas direto líquidas. Cara, isso não é bom pra você. De acordo com a ciência, o máximo que nós conseguimos, assim, ficar focados, de fato, direto assim, são 90 minutos. Ou seja, 1 hora e meia. Então, o ideal pra poder a gente conseguir estudar, somente quem está começando, é separar por blocos. Ou seja, estuda um pouco, pausa. Estuda um pouco, pausa. Tem uma técnica de estudo que é muito conhecida, que é o Pomodoro. Eu não uso Pomodoro, mas eu uso, por exemplo, o Flomodoro. Por que eu não uso Pomodoro? O Pomodoro é uma técnica onde tem 25 minutos, estuda 25 minutos bem focado, depois pausa 5. Estuda 25 minutos, depois pausa 5. Só que, cara, eu vou ser sincero. Às vezes você está começando a ter aquele foco, começando a focar, de fato, começando a ter o gás ali no estudo. E você tem que cortar só porque bateu o timer, sabe, de 25 minutos e parar. O que eu faço? Eu vou lá, começo a estudar. Estudo, 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 estudo. E, pô, vai ter alguma hora que eu vou pesar no banheiro, vai ter alguma hora que eu vou desfocar e que eu vou estar mais cansadinho. Então, eu vou lá e, ó, pausa. Toma relaxado, eu vou lá, bebo água, faço alguma coisa e depois eu volto para estudar. Entendeu? É bem mais produtivo, né? Se você quer fazer, por exemplo, algum tipo desse Pomodoro, Flomodoro, eu aconselho a fazer entre uma hora e uma hora e meia, né, de estudo ali, bacana. Uma hora até é legal. Uma hora é boa, né? Estudo uma hora, pausa 10. Mas o pausar tem que ser um pausar de verdade, tá? Não é pausar o estudo para ficar mexendo no celular. Até porque mexendo no celular você vai estar consumindo mais informação e vai estar só se lascando aí, achando que está descansando. Então, pausar para o estudo é, de fato, pausar. É você chegar lá e, entendeu? Brincar com o cachorro, conversar com sua família, sei lá. Mas não, não, não. Nada de tela. Nada de tela. É, de fato, descansar. Sexto bizu é sobre a questão de ciclo versus cronograma. Como que funciona isso? Temos o cronograma, aquele clássico, onde você pega os dias da semana e você escolhe cada dia da semana para estudar uma matéria. E isso é complicadíssimo. Por quê? Vamos supor que você, na segunda-feira, você determinou que vai estudar matemática. Vamos lá, para o concurso da escola naval. Você tem cinco matérias, cinco dias na semana. Segunda-feira é o dia de mate. Nossa, matemática. Vamos arregaçar matemática. Vamos supor que você vá lá e na segunda-feira você não pode estudar matemática porque você acabou ficando um pouco doente, ficou um pouco mais cansado e você teve que trocar. Então, você vai passar uma semana sem estudar matemática. Logo para a escola naval, que é o principal. E na outra semana você não pôde porque teve que levar sua avó no judô. Então, mais uma semana sem estudar. Então, percebe que o cronograma acaba sendo um pouco falho? Você acaba não equilibrando bem os seus conhecimentos. Mas o ciclo de estudo é bem melhor para a gente conseguir gerenciar esse tempo. Por quê? Eu estudo praticamente todas as matérias num dia só. E eu vou seguindo aquele ciclo. Ah, eu quero estudar só hoje dois bloquinhos para cumprir de estudo. Eu estudo dois bloquinhos, é isso. Vai ter mais dois para amanhã. Ou não, eu quero estudar três bloquinhos, quatro bloquinhos por dia. Eu quero aloprar, quero estudar tudo. Estuda tudo. Mas você vai seguir um ciclo de fato. Isso vai te ajudar no estudo. É diferente de cronograma, onde você vai ver tem um dia na semana para cada um que você pode falar naquele dia e simplesmente não estudar. O ciclo não. Você vai repetindo aquele ciclo. Vai repetindo aquela sequência de matérias. Independente do dia. Mas, esse vídeo não é para isso. Para explicar também. Se vocês quiserem saber um pouco mais aí sobre o ciclo de estudo. Fale aí no comentário que eu gravo um vídeo específico explicando sobre o ciclo de estudo. Sétimo bisu é sobre descanso e como que se entra o descanso. Cara, eu sou cristão e acredito muito na palavra de Deus. E na Bíblia a gente vê ali o princípio de seis em um. Ou seja, seis dias de trabalho para um dia de descanso. Tendo esse princípio, estuda ali de segunda a sábado. Estuda, 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 estuda. Mas domingo, tira para o Senhor. Domingo, descansa. Mas é descansar de fato. Foi o que eu falei. Não é sobre ficar no celular e é isso aí. Não, descansa de fato. Tenha um dia para descansar. Escolha um dia na semana para descansar. Escolha pelo menos uma hora do seu dia para ter um momento de lazer. E também, cara, ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é essencial, cara. Para você que quer estudar, não descansar. Você quer estudar. E aí entra o oitavo bizu, que é ter um estilo de vida saudável. Que é sobre você ter uma boa noite de sono, você ter uma alimentação saudável e você treinar frequentemente. Ou seja, exercício físico. E você pode dizer, cara, o que isso tem a ver com o estudo? Cara, primeiro, noite de sono. A noite de sono é a que vai de fato consolidar os nossos conhecimentos. Ela vai consolidar ali tudo que a gente aprendeu naquele dia. Aí, beleza, noite de sono, a gente pode dormir bem. Mas, pô, eu não vou treinar, cara. Você só vai conseguir chegar no nível profundo de sono se você tiver o exercício físico. Sem exercício físico, você não vai chegar... Você pode dormir bem, normal, assim, aparentemente. Mas você não vai chegar em um lugar tão profundo que vai consolidar tão bem os seus conhecimentos. E a alimentação é o que vai te ajudar a treinar melhor e vai também te ajudar a dormir melhor também. Entendeu? Porque bem alimentado, o seu corpo vai ter nutrientes suficientes para poder conseguir fazer sinapses nervosas. Não só para consolidar o conhecimento, mas você estudando no momento, você estudar cansado, você não consegue prestar atenção direito. Você estudando sem o seu corpo estar com a mente tão ativa por causa desse físico, você não consegue focar direito também. E a sua alimentação também conta. Até porque se você não tiver nutrientes suficientes para estar ali e tiver tudo equilibradinho para você conseguir focar de fato, você não vai focar e não vai absorver e vai estar estudando à toa. Então, o estilo de vida saudável é essencial para você que quer estudar. Espero que tenha gostado desse vídeo. E bom, cupom de desconto lá na descrição para você que quer estudar para o seu concurso militar, para a sua faculdade, no Estratégia Militares ou Vestibulares. Miguel Cupom. E no primeiro comentário fixado também. E é isso. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu!